E aí jogadores, como vocês estão? Tudo beleza? Hoje é o vídeo que eu mais gosto de trazer aqui no canal, que é a abertura de brides. E nesse vídeo eu vou postar pra vocês 20 abertura de 20 ovos, cara. E é muito, muito axe. Vem alguns axe muito Chernobyl, mas também vem uns axe muito interessantes e únicos que eu achei que é muito, muito forte. Se você tá curioso pra saber quais são os axe, já deixa aquele like e se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo ver quais são eles. Então galera, vamos fazer a abertura dos 3 primeiros ovos. Então os 3 primeiros ovos eu fiz antes de ter os nerfs e buffs. Era pra mim fazer um peixe de ataque em área, que tava bem forte na sezão passada, mas ele foi nerfado. Não era previsto que ia ser nerfado, mas eu tinha feito antes, mas vamos ver o que que vai vir, né? Vai que vem alguma coisa boa ainda, útil. Se viu o Erwin, o Scarab e o Nemo, nenhum bug fica bem forte. Acho que vale uma graninha. Então vamos ver o que vai vir. Então galera, acabei de confirmar o último aqui. Vamos lá ver o que que vai vir nesses brides. Então f5 e... Nossa velho, se fosse antigamente esse axe aqui, seria muito, muito bom. Meu wing pegou e pegou Ranchu e Scarab. Cara, esse axe aqui tá bem legal. E é bom que ele tá bem dividido os pontos. 44 de peixe e 4 de bug. Mano, esse peixe aqui... É de se pensar ainda, tá fazendo o time de área, velho. É de se pensar, porque tem o Mavis que reduz energia. Olha, eu gostei desse axe, né? Vamos para o segundo axe. Segundo axe veio... Pior impossível, né? Que eu nem sei de onde que veio essas partes. Olha isso. Enquanto, veio o Silence Might. Nossa, que nada a ver, velho. Esse, galera, foi bem estranho. E vamos lá para o último. Que não nasceu. Mano, esse segundo aí foi bem chernão, viu? O primeiro veio ótimo, né? Veio no... Veio no peixe, tá bom. Veio no peixe, tá ótimo. Porque veio duas partes. Vamos ver quanto é que está um peixe todo esse. Então, temos o Ranchu. E o Ring. E o Scarab, que é uma carta bem forte. Então, nem existe axe assim, né, galera? Nem existe. Então, vem aqui. Vamos ver se para não vender só existe... Só deve existir o meu também. Ah, não. Existe mais. Mais peixe. O meu peixe é o melhor. Então, ele é o Max Bom. Então, vamos fazer a abertura do último. E... Nossa senhora, galera. Ah, veio no bug. Mas veio três... Caraca, galera. Olha isso aqui. Ah, interessante, velho. Caralho, Grammar, Trifeather e o Airwing. Caraca. Três ataques em área em bug. Mas em bug é meio complicado, né? Porque não tem ataque... Não tem runa boa para bug. Só se for derrubar a Shield. Mas, caraca. Vamos ver quanto é que tem um axe desse. Eu acho que esse axe também valeu muito a pena, galera. Esse bridge aí. Dá para montar um time de área só com esses dois axe já. Só colocar um gerador de energia. Na verdade, veio o Mavis. Ele veio com o Mavis. Se os dois veio com o Mavis, nem precisa de gerador de energia. Só atacar os dois Mavis. Ó, veio com dois Mavis. Não precisa nem gerador de energia, se for ver. Caraca. Então, vamos lá. Vamos ver quanto... Eu coloquei aqui o errador wing. O Trifeather e o Grammar. Então, um axe desse... É, não está valendo tanto, não. Eu estava achando que estava valendo mais. Confesso. Então, ele está custando mais ou menos 0,5. E bug. Bug nem existe, né? Com o Mavis, né? Vou colocar o Mavis também. Colocando um Mavis, é 0,5. Então, mas valeu a pena, galera. Eu achei que foi um axe legal. Só esse aqui que... Nem sei. Da onde que saiu isso aí. Então, vamos para os próximos. Então, galera. Vamos para o próximo breed. Próximo breed... Eu... Tentei fazer o que, né? É um... Todos são brinde arriscado, né? Mas aqui também foi outro brinde arriscado. Kotaro. Kotaro. O... Scarab. Kotaro, Kotaro, Scarab. Acho que era o principal que eu queria. E o Tiny Dino, com certeza, também. Acho que vai pegar, porque tem dois. Então, eu queria muito um axe desse. Que deve ser muito forte. Que é dois Kotaro, Scarab e o Tiny Dino. Porque o Scarab, você consegue colocar em qualquer alvo, né? Bata em qualquer alvo. Então, esse é o objetivo, né? Então, vamos tentar, galera. Vou abrir aqui e já volto. Então, vamos lá para o primeiro. F5. Kotaro, Kotaro. E... Nossa Senhora, galera. Que Chernobyl que eu fiz, meu. Nossa. Não pegou. Mano, o olho... Eu já tentei fazer tanto breed, velho. O olho de Kotaro não pega, velho. Não pega, velho. Desiste. Deus me livre. Vamos ver o segundo. E... Não abriu. Se bem que, na verdade, esse breed foi bem arriscado, né? É. É. Não posso reclamar, não. Mas, pelo menos, um com dois Kotaro tem que vir, velho. Se não vir... Esse... Ah, não. Ah, não. Acho que eu fiz merda nesse breed aqui. Vamos ver esse aqui, então. Também não veio, galera. Esses bagulzitos não querem sair, tá, João? Então, saiu aqui. Nossa senhora. Vem com papo agora. Porque vem com olho de planta, velho. Só pode ser rabbit ou bug. Não plantes. Essa carta aqui é bem legal, tá? E eu achei bem útil essa carta aqui, mas... Não quero esse axe. Não quero. Vamos ver esse. Vai. O último. Kotaro. E... Ai. Que delícia. Ganhamos um... Um axe, galera. Então, conseguimos o axe que a gente queria. Muito, muito top, galera. Olha isso. Ai, que bonito. Olha que coisa linda. Que coisa linda, galera. Kotaro. Kotaro. Tiny Juno. E os scrubby. Temos quatro pontos de réptil e seis de bug no réptil. Very nice. Nossa, galera. Já apagou os breed, hein? Vamos ver o gene desses caretos aqui. Uma porcaria. Eu nunca mais vou breedar esse negócio aqui. Mentira. Pô, quem sabe? Eu sou meio louco, né? Beleza. Então, isso aqui, galera. Já foi muito, muito top. O resto eu posso até jogar fora que eu não ligo, hein? Foi muito top. Então, vamos para o próximo. O próximo aqui foi três peixes. Esses peixes aqui já é interessante, hein? Tomara que venha. Não sei se vai vir. Acho que vai vir muita Nemo, né? Por causa desse cara aqui, tá? Mas o meu objetivo é pegar o Cactus ou Eggshell, tá? E o Little Pizz ou Slipless também é bom. Muito bom. Então, mais ou menos isso aí. E com Nemo, né? Não quero COI. Então, fora isso, tudo bem. Então, vamos fazer a abertura e já volto. Então, vamos para o primeiro. F5 e Little Pizz. Ai... Ai, galera. Não veio o Nemo, hein, velho. Faltou o Nemo aqui, velho. Faltou o Nemo. Legal aqui. Dá para brindar. Até mais. Faltou o Nemo, galera. Mas acho que dá para usar ainda, né? Não é um Axe inútil. Eggshell veio com Eggshell e outra veio com Little Pizz. Tá muito forte essa carta aqui. Então, dá para usar. Não é inútil. Não veio o Nemo, né? Eu estou com medo da Nemo, né? A Nemo, acho que é a pior carta que tem aqui. Mas tudo bem. Agora, vem com o Nemo, galera. Vem com o Nemo. E? Pogona, velho. Vem Pogona. Vem com duas Nemo, né? O que eu não queria, velho. Não veio com o Nemo de novo. Então, esse Axe aqui... Nem a pau, Juvenal. Só se o Koi tomar Buff e a Nemo, né? A Nemo, na verdade, a Nemo não é ruim, tá? É, vamos ver, né? Deixa aí. Mas o Pogona aqui cagou tudo, né? Pogona. Então, vamos para o último. F5 e... É o que eu falei. Fiquei com medo da Nemo. Nossa, velho. Se não tivesse vindo da Nemo também... Tudo bem. Era Breed arriscado. Tá tranquilo, mas vem com o Nemo. Não... Não vem com o Nemo. Então, menos mal, né? Então, veio com duas cartas de Maldição. É bem legal, bem forte. Só a Nemo aqui não é tão boa assim. Era muito melhor o Goldfish, mas com o sistema de Taut que tá bem legal. Então, dá pra gente fazer mais brinde com esse carinha, hein? Então, vamos para o próximo. Então, galera. Vamos para a última abertura. Então, a última abertura foi um dos mais arriscados. Por isso que eu só fiz dois brindes, tá? Então, eu queria que essa besta pegasse o Inocente. E... Sei lá o que eu queria nessa besta aqui. Acho que o Inocente e o Little Piece. Os dois Nuts é legal. O chifre... O chifre é ruim, né? Os dois chifres não é... Ah, tem um chifre legal aqui. Mas... É muito arriscado, como eu falei pra vocês. Então, vamos ver o que vai vir. Então, vamos lá. Fazer a abertura do primeiro e... Little Piece. Little Piece, Nutty, Nutty, Impy, Ronin. Legal. Vem um... Vem um... Vem uma besta pura. Só não vou mais brindar ela. Mas foi legal. Vem três Nuts. Só o Impy aqui, que não é tão agradável. Mas esse olho aqui, que deixa vulnerável, é muito, muito forte, né? Então, vamos fazer a abertura do último e... E veio... Nossa, isso aqui veio estranho. Vem com bolha. Não sei da onde veio o bolha, né? Mas tudo bem. Vem com olho bom. Vem com gota, que é legal. Mas um Nuts só. Não é bom, né? Não gosto de só um Nuts. Que é muito difícil fazer o stack dele. O Impy também, a gente não gosta muito. Porque ninguém tem aquela onda de raiva. Então, ela não serve pra praticamente nada. E essa bolha aqui... Cagou-se, né? Com nada, com nada. Então, galera, vamos fazer a abertura dos ovos, hein? Então, vamos fazer a abertura deste, 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 deste e deste. Esse aqui nasci daqui a pouco. Então, o primeiro brinde foi... Na verdade, eu me arrependi desse brinde agora. E na época, eu tava até caro um brinde desse, né? Que era o E-Ring com o Otaro. Era um axe muito, muito caro. Mas agora, acho que não tá valendo tanto, tá? Na verdade, deixa eu mostrar pra vocês o outro. E o próximo aqui, eu tentei fazer uma besta com o Tiny Dino e Little Peace, né? Little Peace, galera, você sabe que tá uma carta muito, muito forte, né? Os top rank estão usando bastante. E outra carta que eu quero colocar é o Tiny Dino. Por quê? Porque ela tem o item. Então, a besta está entrando no modo Fúria. Com esse chifre aqui, ó. O Little Brand. Nossa Senhora! O Tiny Dino vai arregaçar os oponentes. Então, é um brinde muito arriscado. Porque peguei dois axe totalmente diferentes pra tentar juntar, né? Então, é muito arriscado, tá? Então, mas a gente gosta do arriscado. Então, vamos lá fazer a abertura e já volto pra vocês. Então, galera, fiz a abertura aqui do último. E vamos lá para o primeiro. Esse aqui eu não vou ganhar quase nada, né? Acho que eu vou ganhar nada. Mas vamos lá, F5 e... E veio uma bosta, como esperado. Tá, veio com uma carta de Burge. Se tivesse vindo puro bug, também seria uma bosta. Esse olho aqui eu não sei pra que serve esse olho aqui, velho. Esse olho eu não vejo vantagem nenhuma de usar ele, né? Quem sabe vai ser bufado na próxima siso, porque não tá saindo pra nada. Próximo... E aí sim, só veio uma iguana, não sei da onde. Aqui tu colocou uma iguana. O Godo é legal, pô. Uma iguana? Nada a ver, cara. Meu Deus. Essa iguana aqui ferrou um pouco, galera. Vamos ver, gente. Não dá pra... Não dá pra... Jogar fora. Vamos ver o terceiro. E... Lucas. Um bug de Lucas, o que, rapaz? Meu Deus do céu. Aí vem com... Aí chutou o balde agora. Aí chutou. O leaf bug na orelha é legal. Vem... Dois hacks com... Duas partes com leaf bug é bem interessante. Mas... Isso aqui vem me chorando, meu. Né? Esse hack aqui eu só perdi dinheiro, tá, galera? Então, isso aqui... Talvez isso aqui valha uma grana. Daqui a pouco a gente dá uma pesquisada. Vamos ver as bestas. Eu tô mais curioso com as bestas, tá? Vamos lá. F5 e... Chubi, 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 chubi. Ah, é um axe legal. Axe puro. Tem dois nuts. Dois nuts também roda legal. Ah, tem um rice aqui que rouba HP. Então... E você ganha de energia se tiver full. Então, isso aqui seria um backlight. Então, é legal o little branch que você ganha raiva também. Ganha bastante stack. Então, acho que... Então, é um nuts legal. Só o little piece que é bem mais forte, né? Mas tudo bem. Mas coloca a navalha nesse olho. Aí... Ah, beleza. Vamos ver o segundo... Little piece. Little piece, 3 nuts. Ah, esse aqui ficou legal. E o Scarab para dar uma cortada de cura. Isso, galera. Vale uma fortuna. A gente vai pesquisar já, hein? E o último... Vamos ver se foi. Tá indino? Não tá indino o little piece para finalizar o vídeo? Finalizar o vídeo não, que tem mais vídeo, né? Veio... É igualzinho o primeiro, velho. Só mudou o corpo. Não, não mudou o corpo não, pô. Esse aqui tá com o Scarab. Então, tá com o Scarab. Mas tudo bem. Esse axe aqui, galera, é bem forte, ó. Ele... Vamos ver qual tá? Tá bem com os 3 nuts. 3 nuts e o POC. Então, aí. O nut, nut. Nut, nut. Nut, 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 nut. Nut, nut. Little piece. É o little piece, né? Qual que é que a gente tá falando? Tá aqui, fala aqui, filho. Tiro piece. Tem que colocar o POC, que é uma carta... Deve ser uma carta cara. POC. Então, nem tem axe pra vender assim, galera. Então, o meu... É o único axe. E tá com corta, cura... Ó. Ai. Esse aqui vai ter que fazer sexo, galera. Esse aqui não tem jeito. Vamos ver, então. Esse aqui já não vou fazer. Mas, esse aqui eu vou, com certeza. Então, galera. Vocês podem ver que não tem axe assim. Mas, é um axe caro, tá? O little piece é um axe muito, muito caro no Marketplace. Então, vamos ver qual que é o próximo que a gente pode ver, hein? Vamos ver esse aqui que tá puro. Esse aqui deve tá legal. A gente tem que tirar o rabo. O rabito. A gente coloca o rice. Ah, mas nem tem. Ah, mas tá com POC. Vamos tirar esse POC aqui. Ah, esse outro chifre também é muito, muito caro. Esse chifre é muito caro. Cadê ele? Então, aqui temos... Ah, qual que não tá isso aqui? Tá com chub. Chub, 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 chub. Tá com chub. Um chub e rolin. Ah, não tá valendo muito, não. Por isso que tava valendo mais. Ah, o olho que faz diferença mesmo. Não tá valendo tanto esse aqui, né, galera? Então, esse aqui não... Mais 0,26 pago o bridge. Tranquilo, 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 bate. Pago o bridge, esse cara aqui. Então, dá pra gente vender por... Eu vou colocar 0,29. Se quem quiser, compre, tá? Então, galera aqui não sabe vender também. Eu vou colocar um ato pra vender. Só colocar aqui, galera. Aqui é o preço fixo. E aqui você coloca no modo leilão. Eu vou deixar o próximo. É, fixo. Na verdade, eu vou colocar mais caro. Não gosto de vender coisa barata, né? Na verdade, eu vou colocar leilão, né? Não, não. Vamos colocar 0,35. Não sei se eu coloco leilão. Vou deixar mais 0,35. Cinco dias. Quatro dias. Aí, pronto. Fechou. Então, eu coloco pra vender. Confirmo na treasure. E já era. Colocamos pra vender. Agora, tá bem mais sábio. Vocês colocaram a axe pra vender ultimamente? Tá muito mais sábio. Já carrega na hora. Isso aqui vem. Achei bem legal. Aí, com o Scarab. Claro, com o Scarab, acho que não existe, né? Aqui, a gente colocou o Roninho. Nem colocou o Roninho. Colocou assim. Com o Scarab, ó. Nem existe. Então, esse aqui é pra ser um max caro. Vamos ver. Eu não vou fazer bridge com ele, mas vou colocar ele pra vender também. Então, ok. Quando você não sabe o preço de algum max, galera. Faça isso. Coloca, tipo, o valor aceitável, 0,1. O gasto com bridge é mais ou menos 0,012 pra cada bridge que eu faço. Então, eu vou colocar 0,1 a... Eu gosto desse axe. Vou colocar 0,35. Vou colocar 0,35 10 dias aqui. Vou colocar 0,9. O pessoal vai se assustar. Pronto. Coloca assim, ó. De boa. Deixa aí, ó. Esquece esse axe, né? Esquece. Deixa aí. Quem quiser, compra. Se não quiser, vai ficar aí pra sempre, tá? Porque eu não ligo, não. Já tô com tanto axe na minha conta. Mais um e parado não dá nada, não. Então, fechou. Esse aqui é um axe ótimo ainda pra gente testar na ranqueada. Depois, se a gente ganhar a runa de raiva da besta... Ixi, esse cara que eu uso na hora. Porque é 3 nut, velho. É muito, muito forte. Com little piece. Então, vamos para o próximo bridge. Então, galera. Vamos para o último bridge. Então, os últimos bridge são esses três plantinhas aqui. Que eu queria que pegasse o little piece. O carrot. A ronin. E o cax, né? Pra se puxar o tout. E o rosa também, que é uma carta bem chata. Então, esse bridge aqui também vai ser bem, bem arriscado. Mas a gente gosta de arriscar. Então, vou fazer a abertura e já volto. Então, galera. Vamos para o primeiro bridge. Primeiro bridge, F5 e... Nossa, de onde veio esse olho, galera? Nossa, sim. Esse aqui é outro... Outro porcaria que veio, né? Vai fazer o quê? Mas tudo bem. Esse aqui vai pro lixo também. Vamos para o segundo e... Confuso. Ixi. Ah, mas é legal, galera. Não é de se jogar fora. Tá com o hero aqui, ó. É um axe legalzinho. Tá. Esse aqui foi legal. Não veio o little piece, que é a carta mais roubada que tem, né? Mas veio o carrot, cacto, seios. As outras cartas são bem legais. Comparou o último e... Confuso também. Confuso. É. Esse aqui já não foi tão legal. Veio com o snow shell. Dá pra fazer um time de maldição, né? Que tem duas cartas de maldição. Então, mais ou menos. Então, nenhuma veio com o little piece, né? Mas era bem arriscado mesmo. Mas os pais tinham little piece, os dois? Não, só tinha um. Então, mas tá bom. Então, galera, o vídeo vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o que vocês acharam desses vídeos. Aí, ficou bom? Ficou ruim? Veio muito Chernobyl? Ou veio uns arques interessantes? E deixa aquele like, não custa nada, beleza? Então, um abraço pra todo mundo e até mais. E aí E aí